A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que começa no próximo fim de semana em Paris, foi um dos assuntos discutidos na reunião entre o Ministro de Assuntos Exteriores da França, a Presidenta Dilma Rousseff, e a Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. O encontro foi realizado nesse domingo aqui em Brasília. No encontro do Ministro de Assuntos Exteriores da França, Lohan Fabius, com a Presidenta Dilma Rousseff, um dos principais temas foi a preparação para a COP21, a 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que começa no próximo dia 30 em Paris. Após a reunião de trabalho, o ministro francês se disse otimista com a conferência e destacou o engajamento do Brasil no processo de negociação do novo acordo que deve ser fechado entre os países para reduzir a emissão de gases do efeito estufa e, com isso, limitar o aquecimento global em 2 graus até 2100. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, também participou do encontro no domingo e comentou o resultado da reunião. A conversa foi uma conversa muito positiva, positiva no sentido de que o Brasil sinalizou também a importância de um bom resultado em Paris para o fortalecimento do multilateralismo e do regime de mudança do clima, dizendo efetivamente que é importante que a gente dê prosseguimento a esse entendimento global da responsabilidade que todos nós temos de enfrentarmos as mudanças do clima. O combate ao terrorismo também dominou as discussões durante a visita. O chanceler francês agradeceu a solidariedade do Brasil diante dos recentes ataques terroristas de Paris e colocou à disposição os serviços de inteligência da França para a troca de informações, agora que o Brasil está às vésperas de receber delegações do mundo inteiro para as Olimpíadas Rio 2016. Para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a colaboração da França, que mantém boas relações com o Brasil, vem em boa hora. Para o Brasil, para o governo brasileiro, é muito bem-vindo, sobretudo porque eles têm também, o governo francês já teve a experiência de organizar a Copa do Mundo, já teve também de organizar Olimpíadas de Inverno e muitos outros grandes eventos esportivos. O ministro francês aproveitou para garantir a total segurança nos eventos internos de Paris durante a Conferência do Clima, que vai contar com a presença da presidenta Dilma e de mais 100 chefes de Estado e de governo.